vai aí pessoal atenção pessoal de do rio de janeiro de minas do caralho assim aquele de santana é assim ó os caras paramete vai buscar a carreta e arranca os pneus olha aí ó pode ver aí ó ó tá vendo aí ó não está deserto não tem um bota do outro lado gariolga vem cá vem cá gariol aqui do lado de cá tudo bom meu amigo mostrando aqui o pessoal do que ele de santana na bahia fala aí meu mano foi o que houve com essa carreta aqui meu patrão pode falar aí vai sair na rádio pode falar com ele os caras que levou aí levou o que brother pneu da carreta pode botar aqui com os pneus meu patrão aqui ó tamo com meu amigo como é seu nome meu amigo aqui ó bota pra filmar aqui o rapaz benício benício senhor benício como foi a situação aqui senhor benício ele chegava pegaram o carro duas horas da manhã no posto e chegou aqui não fizeram nada com o motorista tá vendo ainda bem que dessa vez o ladrão teve teve a piedade de não fazer o mal o motorista mas olha aí meu povo feira de santana é aquela cidade que o povo diz assim ó aqui um caminhoneiro passa a 100 km por hora e o que que acontece fica como meu patrão diga aí diga aqui diga aqui no vídeo fica como a situação é difícil fica como a 100 km por hora como foi que sua carreta ficou meu amigo sem pneu sem pneu sem pneu lá mostra aí mostra aí ó ó vamos ver brasil providência na situação meu povo é fora o